Para o repórter Vitor Brão. O ministro da Fazenda, Henrique Meirelles, apela a religião e pede aos brasileiros orações para a recuperação da economia. O recado foi dado em um vídeo divulgado nesse final de semana no Rio de Janeiro, em um evento da Igreja Assembleia de Deus. De acordo com a assessoria do Ministério da Fazenda, Meirelles foi convidado para a cerimônia, mas não pôde comparecer e então enviou a gravação. Na mensagem, ele se dirige aos fiéis, dizendo que também compartilha os valores da lei de Deus. A nossa meta é, de fato, fazer com que o país volte a ter emprego para todos. Para isso, eu preciso de contar com a oração de vocês. Estamos juntos todos, trabalhando dentro dos princípios da ética, da integridade, do trabalho duro, porque eu me sinto muito à vontade para conversar com vocês, porque nós temos os mesmos valores. São os valores da lei de Deus e dos homens visando crescer, visando colaborar. Henrique Meirelles diz ainda que está trabalhando para tirar o país da crise e voltou a classificar a atual recessão como a pior da história. A mensagem termina com duas frases na tela. Vamos ajudar o Brasil e outubro, mês de oração pela economia. A assessoria do Ministério da Fazenda afirma que o vídeo foi produzido de forma amadora. A pasta diz que não sabe quem é o responsável pela edição final, que incluiu as mensagens no encerramento da gravação. É, o vídeo é bem amador, uma imagem escura, horrorosa, ele levanta os braços. É patético, patético. É um vídeo noir. Lembra um pouco clássicos do cinema noir. O Facom Alteire, vocês podem assistir, vocês vão adorar, tal. Aquela coisa muito escura, tal, né? É patético o Henrique Meirelles. Ele nunca me explicou, o senhor Meirelles, como é que ele trabalhou tanto tempo na JBS e não sabia de nada. No conselho diretivo da JBS. Ele também dirigiu o banco original, banco da JBS. Senhor Meirelles, o senhor não viu nada de estranho no tempo? O senhor passou vários anos, não percebeu nada. O Joesley era um exemplo de moralidade pro senhor. E o Wesley, o verdadeiro safadão também? Como é que era, hein? Ninguém pergunta pra ele, né? E aí, Meirelles? E aí, chapa? Como é que foi lá, falando com nós não vai preso, né? Com nós não vai preso, ou 5 milhão, 10 milhão, que é essa a linguagem do Joesley. Ninguém perguntou, né? É incurioso, como o Brasil, o mercado não quer que pergunte? O mercado proíbe? Porque existe um tal de mercado, um Deus. Agora, patético, ele tá querendo ser pré-candidato. Agora, eu só protesto contra a luminosidade. Tava escuro, não tá? Escuro, escuro, escuro. Completamente escuro. E isso fere até a Bíblia, professor, porque no Salmo 119, né? Porque ele tava falando de Deus. Tá aí lá, a famosa frase de Salomão. Lâmpada para meus pés é a tua palavra e luz para o meu caminho. Sim. Você não pode falar de Deus no escuro. Claro, e eu pensei que você ia falar, José Val, Fiat Lux. Então, aí... Aí tá no gênero. Aí tá no gênero, isso então. Faça-se a luz. E de facta és luz. Isso. Foi feita a luz.